Boa noite, netinhos da Vovó News, SMR. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passaram bem as festas natalinas? Agora nós estamos próximos a nossa festa passar de tudo novo. Muitos sonjões, muitos fogos, mas cuidado. Queria pedir que esses sonjões, esses fogos fossem só. Abraços, beijos, apertos de pão, palavras lindas, poesias sendo declamadas, filmes sendo assistidos. Porque nossos bichinhos, tipo Meg, Pepita, todos os caizinhos, gato, tem uma audição super acusada. E eles sentem tanto por causa desses barulhos. Tomem cuidado. Bom, se você é inscrito nesse canal, parabéns. Fez uma boa escolha, porque com a Vovó Deusa, vocês serão muito, muito, muito mimados. Sabe como é, Vó? Vó gosta de fazer carinho, de passear, de divertir, de dar presentes, de mimar. Queria eu ser rica, milionária. Vocês e eu sempre ganharam bifo. Mas, meu presente é minha presença e meu carinho verdadeiro por vocês. Então, se ao final desse vídeo, qualifica esse vídeo para a Vovó, é muito importante. Deixe seu like, 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 like. Também deixe emojis, pode ser de florzinhas. Ou, corações, comentário, tuqui, 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 carinha feliz. Clique, 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 clique. Quanto mais você comenta, deixe em mãos, mais engajamento dá no canal. Beijinhos. Bom, e tem o sininho aí do lado. Acione o sininho. Para receber todas as notificações da Vovó News e CML. Assim, quando sair um vídeo fresquinho do forno, vocês serão notificados. Eu agradeço muito os 40k e-mails inscritos. Muito obrigada. Espero que em 2023 nós consigamos bater 100k para ganhar a placa de YouTube. Vocês me ajudam. Eu vou contar com vocês. Posso contar? Bom, se vocês conseguirem inscritos, divulgar, compartilhar. Isso já ajuda a Vovó. Eu fico muito, muito, muito a ver isso. É o primeiro canal. O canal é bugado, Vovó, CML. E lá eu não consegui ser monetizada. Aí vocês falam, ah, só pensa em dinheiro. Mas todas as minhas artísticas, em qualquer plataforma aqui do YouTube, todo mundo recebe por trabalhar. Eu paro minhas atividades de fazer um almoço, de limpeza ou de qualquer coisa. Mas eu faço com carinho, deixo bem claro e com gosto. Porque se eu não gostasse, eu não estaria aqui fazendo para vocês. Eu sinto prazer, eu sinto alegria. Tudo aquilo que você faz, você tem que sentir prazer, gostar. Porque aí você vai dar o seu melhor. Mas eu tô dizendo assim, lá eu não sou monetizada porque eu, quando eu ia responder vocês, interagir pelos comentários, eu entrava pelo canal do YouTube. Aí, deu seca. Sem querer eu clicava, abria o meu vídeo e tinha o anúncio, mas eu não tava lá pra ver vídeo. Tava lá pra responder vocês. Então, não tem jeito de conseguir arrumar, porque já foi. Mas ele tá aberto, porque lá tem muitos vídeos bons. E, às vezes, eu sou muito preguiçosa, acomodada. Eu vou lá e peço pra eles estarem vindo pra cá. Mas, todos que estão aqui, eu tenho certeza. Se tiver uns 10 mil, que é de lá, é muito. Porque lá tem quase 80k. A maior parte do ganhando através da plataforma que tá recomendando, o que vocês estão divulgando. Eu agradeço, gratidão, gratidão mesmo. E aqui, graças a Deus, a gente recebe. Mas ainda é pouquinho, porque o canal é pequenininho. Conforme ele for crescendo, eu acredito que vai tendo mais melhorias, mais ganho. E vai dando pra investir mais. Pra ter refletores, pra ter um monte de coisa. Câmera, eu gravo pelo meu celular, já é homem. Muitos de vocês me perguntam, meu celular já é homem. Ele é antiguinho. Na hora que ele pifar, vou ter que comprar outro pra poder fazer vídeo pra vocês. Senão, eu e vocês ficam na mão. Mas, por enquanto, tá tudo certo. E eu peço pra vocês compartilhar. Divulgar. Assim, a gente ganha mais inscritos. O vídeo hoje, eu não lembro a inscrita que pediu. Tá com saudade de gloss. Então, vamos fazer sons de polka-gloss. Vou falar muito agora. Eu vou só fazer sons. Tem gente que não gosta. Esse aqui, acho que tá acabando. Passando em vocês, tá? O dia que eu for fazer comprinha, vou gravar um vídeo só disso. Esse aqui, é o batom gloss, só látex. Ele faz esse som, porque ele tem látex nesse gloss. Fica mais óleo. Lipititi, 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 lipititi. Lipititi, 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 lipititi. Eu aprendi esse solzinho com a Bela Parpe, que eu assisto na mesa semelha dela pra dormir. Deixa um beijo grande pra você, Bela Parpe. Quem sabe um dia você faz uma colada comigo. Olha o pitinho. Lipititi, 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 lipititi. Mas a vovó não tem tempo pra nada. É uma correria, tô terminando um suplaz. Lipititi, 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 lipititi. É crochê. Gente, se vocês vissem a Meg dormindo, eu parei que é pra cima coisa mais linda. Quando ela estiver dormindo assim, eu vou tirar uma foto e vou botar no snack da tarde. Pra vocês verem, lipititi, 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 lipititi. Lipititi, lipititi. Acho que dá pra mandar agora aqui na nossa comunidade. Eu tenho que ver como é que eu aciono a minha comunidade pra me mexer pelo celular. Lipititi, 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 lipititi. O YouTube é muito eficiente, ele me mandou um e-mail. Eu vou ler, vou aprender. Aí eu vou acionar a comunidade nossa pelo celular e vou postar foto ali também. Lipititi, 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 lipititi. Lipititi. Lipititi, 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 lipititi. Vou fazer com gosto de maçã agora. Você quer com gosto de maçã? Lipititi, lipititi. Lipito. Lipititi, lipititi. Lipititi, lipititi. Tá acabando também, que pena Vou comprar mais Depois eu vou marcar o produto lá Vocês saberão a marca da guerra Dá licença Beijinho de vaçã pra vocês Gostoso, gostoso Gostoso Seus orninhos estão fechando São as pálpebras pesando Seu soninho já chegou E as pálpebras estão pesadas E a vovó vai te abraçar Beijo, meus amores Tchau Tô rompendo Vamos vocês Tchau 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 Tchau.